Fique sabendo de tudo o que acontece em nossa região. Acesse altinhoshow.com.br 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 Acesse altinhoshow. bear Os empresários amigos de Carbóra, o Dr. Paulo representa os Carbóra dos Ex-Judiciais. Águia, minhas senhoras, três senhores, família alunense, fama, viúva, viadilto, pessoas que vão salvo todos os familiares. Gostaria muito de falar o nome de todos os familiares. Mas, além de ser impossível, o momento é de muita objetividade. Porque a emoção já se aponta e começou a nos pegar de surpresa. Ontem, quando tomamos conhecimento do pré-maturo falecimento do nosso encaminho de Deus. Fui juiz aqui no ano de 22 anos, saí de 30 de janeiro de 2015, o ano passado. Hoje estou prestando os serviços na segunda vara da Fazenda do Mundo, que está com água do Carbórago. E me sinto muito a vontade para falar da pessoa que é de Deus. Mas, antes, que me perdoem o meu lado, do meu equipe, queria registrar a presença dos senhores deputados com o Bernardo Jô, Fernando Péu, o Dr. Paulo 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 Péu e tantas outras autoridades. Somos acostumados a falar um pouco, lá no 9 de julho, quando estamos presidindo a sessão. Somos acostumados a falar de festas de aniversário e de azar de batizado. Mas, falar uma solenidade nesta natureza, uma solenidade em que a gente se espere para nunca mais ver. Um grande amigo, um grande colaborador, que é muito difícil de falar nesta oportunidade. Mas, vou feitar a sessão de um prémio que outros oradores irão se suceder, para dizer que falar da pessoa que é de Deus, que é de Deus, que é de Deus necessário. É... Falar da pessoa que é de Deus, que é de Deus necessário para o pão que ele é conhecido e amado e admirado nesta sociedade. Conheço o Dr. Wilson Barros Bell, desde 1976, quando fui em Jair, em Jair, em Jair, em Jair, quando está terminando muito, lutando-se até a sua morte, o povo da Medellín, que fez um ato na sua carreira de cartão extrajudicial, que registra e morta esta provável, para se contratar o Carvalha de Rio, e foi o que conseguiu sair do prefeito desta cidade. Ficamos com os filhenses, porque foi o representante da Justiça e do Judiciário, que teve a oportunidade de receber a população através do primeiro executivo. Quando o prefeito sempre teve a resposta no seu cabinet aberto para atender o povo, sempre se preocupou com os menos favorecidos, sempre se preocupou com o estado da população. E, como servidor da Justiça, ele, em única forma, não posso confirmar nisso que tem honrado e que, fiel com o Fri, as suas obrigações, como servidor do cartão extrajudicial, que registra e morta esta provável. Faço inspeções lá nos cartões, todos eles, sem inscrição. E sempre fui recebido da melhor forma possível de todos. Nós queremos falar aqui das recepções do doutor Edmilson. Doutor Edmilson é um bom projeto. Doutor Edmilson não esperava morrer muito sempre. Doutor Edmilson e planos para a vida dele, para a vida dos familiares e dos amigos. De modo que a morte é Edmilson. Doutor Edmilson é um bom projeto de uma palavra até mesmo... Doutor Edmilson. povo altinense, que é um povo que lhe amava, é um povo que lhe admirava e um povo que tinha pleno respeito pela sua pessoa de homem público, pela sua pessoa de homem privado. Muito obrigado e felicidade para todos.